Olá a todos do canal VTuber Pobre, hoje eu trago para vocês um vídeo novo de RPG sobrevivência. Pelo que eu vi aqui, ele é bem lançamento, então pode ser que esteja ainda em beta, pode ser que esteja ainda em desenvolvimento, eu estou testando esse olhar fraco, eu percebi que tem vários detalhes aqui, vários problemas na gameplay, vários problemas de edição aqui, que os caras estão editando aí no jogo, porque está com bastante falhas, bastante defeitos no jogo, tanto na cor como também em algumas partes da física, alguns sons eles não batem bem, não são sincronizados com o jogo, pode ser que melhore isso, também percebi também, por ser talvez uma internet muito lenta na hora, eu estava jogando, percebi que ele deu uma travada ali, ele travou, mas deu para jogar, o estilo dele é bem estilo Final Fantasy, jogos de turnos, vocês vão reparar que tem uns inimigos aí, meio monstros, e alguns personagens ali do RPG bem interessantes, os gráficos até são bonitinhos até, mas eu vi que tem bastante detalhes aqui, não está pegando por exemplo a água ali, está tudo verde, então por exemplo, pode ser o problema aí desse jogo por enquanto, o jogo em si é bem interessante, lembra bastante jogos de console, pode estar percebendo aí, tem algumas magias também bem interessantes ali, parece que cada vez que vai passando o tempo do jogo ali, vai aparecendo aquelas chamas azuis ali no personagem, provavelmente deve ser o poder de magia que você pode estar acionando, tem alguns vídeos aí que você pode cortar se você quiser, são essas animações aí, parece bem algo assim expressivo como, como só um esboço, parece um esboço essas animações aí, elas são bonitas e tal, mas não são grandes coisas, alguns luadinhos sim, claro, mas não é muito demorado também, dá para esperar de boa, quando chega nessa parte aqui do jogo, eu percebi que ele tem alguns bugs, ele bugou bastante nessa parte aí, pode ser porque caiu a internet, então, tem uma hora que chegou nessa parte aí que ele bugou bastante o jogo, teve uma batalha aí no começo, meio que só um tutorial básico ali que você está jogando ali, que você aprende ali na hora, então é bem facinho passar, você vai jogando magia, você está percebendo ali embaixo, tem umas chamas, aquelas chamas ali, você pode ativar a magia, então você mira no inimigo, aí vai estar ativando a magia para atingir o inimigo, você pode ver que ela joga uma magia bem fraquinha neles, que tira até um HP interessante do inimigo, mas a magia vai atirar muito mais, ó, para estirar os três chamas ali, você pode estar optando em escolher as magias grandes e fortes, está vendo, tirou aí 421 de HP, aí você vê também, posso jogar magia nele, tinha uma espécie de golfinho ali, tirou 112 e deixou ainda com um aspecto de uma fraqueza, acho que líquida ali no inimigo, deu um efeito, e ele morreu, entendeu? Então é bem simples, bem interessante o jogo assim em si, só que depois disso o jogo travou, ele começou a dar uma travada, tipo por causa da internet, eu não sei, então esse é o jogo de hoje, espero que vocês gostem, eu vou trazer o download para vocês aí na descrição, e caso seja interessante, saia atualizações, eu vou trazer de novo aqui no canal, beleza? Então é isso, até pronto.